Israel ataca Irã Olá, queridos espectadores. Hoje somos confrontados com eventos que ecoam profecias antigas e despertam reflexões sobre o futuro de nosso mundo. O que todos esperávamos, infelizmente, aconteceu. Israel atacou o Irã mirando suas usinas nucleares. Este é o momento, crucial, onde geopolítica, segurança global e questões étnicas se entrelaçam de maneira tensa. Diante desse cenário, uma passagem bíblica vem à mente. A soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Provérbios 16, 18 Neste momento crítico é essencial refletirmos sobre o orgulho e a arrogância que permeiam muitas vezes os conflitos entre nações e povos. Então vamos mergulhar nessa discussão importante examinando os desdobramentos desse evento e buscando compreender suas implicações. Lembre-se de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber todas as notificações e deixar seu like. E se sentir no coração o desejo de apoiar nosso ministério financeiramente, saiba que toda contribuição é bem-vinda e será utilizada para alcançar mais vidas e manter este canal funcionando. Você pode fazer sua gratificação via Pix, utilizando o e-mail. Olá, paz e graça a todos. Sou o profeta, pastor Marconi Silva, e hoje iremos falar de um acontecimento esperado por todos. Nós, que somos conhecedores da palavra de Deus, sabemos que essas coisas têm que acontecer, mas infelizmente aconteceu. Será que é o início da batalha de Gog e Magog? Deixe nos comentários a sua opinião. Vamos para a matéria. Em retaliação, Israel lançou ataques contra o Irã na noite desta quinta-feira, 18 de abril de 2024. O governo israelense já havia afirmado que contra atacaria o país em resposta ao cerca de 300 drones e mísseis lançados em direção ao país no sábado, 13 de abril de 2024. Drones foram avistados na região, desfarram por volta das 21h30, horário de Brasília, de quinta-feira. No Irã já eram três horas de sexta-feira, 19 de abril. Ainda não a confirmação oficial sobre a intensidade dos ataques e os danos que teriam sido causados. Explosões foram ouvidas nos arredores, na cidade iraniana de Gajavorstan, localizada a noroeste da cidade, de Sfarran, a 340 quilômetros da capital Teherã. Os sistemas de defesa do Irã foram ativados. A região concentra várias usinas nucleares, incluindo a de Natanz, principal centro de enriquecimento de urânio do país. Em seu canal, do Telegram, a agência iraniana de notícias faz disse que as instalações nucleares de Sfarran estão em total segurança. Em seu perfil, no X, antigo Twitter, o porta-voz da agência espacial iraniana, Ossin Dalirian, escreveu em persa que vários pequenos drones foram abatidos com sucesso pela defesa aérea do país. Minutos depois, ironizou as notícias dos ataques. Parece que a mídia norte-americana sonhou que Israel atacou o Irã. Pelo contrário, um ataque fracassado, com alguns quadricópteros, que acabou com o abatimento de alguns drones, não é considerado um ataque em nenhum lugar do mundo, escreveu Dalirian. O ataque ainda não foi confirmado pelas autoridades israelenses, mas as FDI, Forças de Defesa de Israel, disseram que sirenes foram ouvidas no norte do território de Israel. A informação foi publicada no canal do Telegram. No entanto, os alerta não significam um contra-ataque do Irã, já que a região é alvo diário de grupos, como o Hezbollah e o Hamas. Segundo a CNN, os Estados Unidos teriam sido avisados na quinta-feira, 18 de abril, que Israel revidaria os ataques. Ao jornal, o país norte-americano afirmou não ter endossado a ação. Na quarta-feira, 17 de abril, o Irã afirmou que qualquer retaliação israelense resultaria em uma resposta maciça. O ataque se deu no dia do aniversário do líder supremo do Irã, Ali Khamenei. Em reação ao ocorrido, o preço do barril, de petróleo tipo Brent, estava cotado às 90 dólares e 45 centavos às 23 horas e 50, horário de Brasília. Havia fechado o mercado em 87 dólares e 11 centavos, queda de 0,21% ante o dia anterior. Neste momento crítico, é crucial buscarmos a orientação divina e nos mantermos vigilantes em nossas orações. A situação entre Israel e Irã é um lembrete poderoso das tensões que permeiam o nosso mundo, mas também nos lembra da importância, da paz, da compreensão, mútuo e do diálogo como meios de resolver conflitos. Como seguidores da Palavra de Deus, devemos permanecer firmes em nossa fé, buscando sabedoria para lidar com os desafios que enfrentamos. Que possamos encontrar força na oração e na comunhão com o Senhor e que Ele nos guie em tempos de incerteza. Diante desses acontecimentos, é também um chamado para refletirmos sobre a fragilidade da paz e a urgência de trabalharmos juntos em prol de um mundo mais justo e harmonioso. Que possamos ser instrumentos de paz e amor em meio às tempestades que assolam nossa sociedade. Que o Senhor nos conceda discernimento e coragem para enfrentar os desafios que estão por vir e que possamos permanecer firmes em nossa esperança na promessa de um futuro de paz e prosperidade para toda a humanidade. Queridos irmãos e irmãs, quero expressar minha mais profunda gratidão por dedicarem seu tempo a esta reflexão tão importante. Em momentos como este, é fundamental nos unirmos em oração e buscarmos a orientação divina para compreendermos os eventos que moldam nosso mundo. Ao refletirmos sobre os recentes acontecimentos entre Israel e Irã, somos lembrados da necessidade de permanecermos vigilantes em nossa fé e de confiarmos no Senhor em meio às adversidades. Que possamos encontrar consolo e fortaleza em sua palavra, sabendo que Ele está no controle de todas as coisas. Se este vídeo tocou o seu coração e trouxe luz à sua jornada espiritual, convido você a se inscrever no canal Profeta Pastor Marconi Silva, ativar o sininho para receber todas as notificações e deixar o seu like. Sua participação é fundamental para continuarmos compartilhando mensagens inspiradoras e edificantes com todos os nossos irmãos e irmãs em Cristo. Além disso, se você sentir o desejo de apoiar financeiramente este ministério e contribuir para a propagação da palavra de Deus, você pode deixar sua gratificação através do Pix para o e-mail. Que Deus recompense abundantemente sua generosidade e dedicação em honrá-lo com suas finanças. Além disso, gostaria de destacar a importância da playlist disponível no canal, onde você poderá se manter atualizado sobre todos os acontecimentos. É uma oportunidade única de aprofundar seu entendimento sobre essas questões tão relevantes e complexas. Que Deus os abençoe ricamente em sua jornada espiritual, e que vocês continuem cultivando um amor que perdura para sempre. Até a próxima e que a paz do Senhor esteja com vocês! E até a próxima e que a paz do Senhor esteja com vocês!